A minha chata é o incêndio e teu palo é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Deu & amor Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 Ultimate skill of Void God, Azatthof Known far and wide as the Chaos Creator The Tempest Federation, a nation founded by Rimuru Tempest It started as a small goblin village and evolved into the most powerful nation in Tensura A A A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Veldora, Scorch Dragon, Velgrind, Frost Dragon, Velsard Star King, Veldonava, Rising Star Rimuru. They are considered the greatest creations of the creator. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL